Oi gente, tudo bem? Espero muito que sim, né? Eu vim compartilhar com vocês também mais uma dica aqui do canal pra vocês que tá chegando aí o dia das crianças, né? E às vezes a gente tem dinheiro pra investir naquele brinquedo caro, naquele presente caro e às vezes a gente não tem condições e acho que serve de dica pras mães também aí que querem se inspirar e também pra lembrancinha de aniversário, né? Caso vocês queiram. Eu vou mostrar pra vocês o resultado quem quiser aprender o passo a passo, depois deixa nos comentários que a gente vai ensinar pra vocês, tá bom? A nossa primeira fofurinha, gente, olha! Lembra o vídeo que eu falei pra vocês que eu tava com feltro na mão e que eu ia fazer uma arte? Então, meninas, olha que coisa mais fofa! É uma sacolinha de feltro. Eu não fiz ela costurada não, gente, eu fiz ela colada mesmo com cola quente, ó. Mas o acabamento ficou muito bom. Eu fiz ela no tamanho de 17,5 por 22. E a alça, ela tem 30 centímetros, que é o tamanho de uma régua. Tá vendo, ó? E ela abre aqui tudo certinho, bonitinho. Fiz os apliques, ó. Aqui tá parecendo pra vocês um preto, gente, mas não é. É um verde. É que não tá focando. É marrom também pra representar montanha, flores. E pra acompanhar a bolsinha, eu fiz essa ponteira de lápis também de feltro, ó. Com o passarinho aqui, ó. Esse olhinho que mexe. E o lápis, ó. É um lápis comum com aqueles da borrachinha na ponta. Eu coloquei só um plástico pra proteger a pontinha, né? Pra as crianças não se machucar. Ó. Aí ficou assim o kitzinho. E pra acompanhar o kit, essa revestinha de colorir, que é da primavera também, que é o mês de outubro, né? Então tem a primavera, ó. Com os desenhinhos que a gente pega no Pinterest. E aqui eu deixei algumas páginas em branco pra própria criança criar o desenho delas, né? Então a gente deixou uma página com desenho pra elas colorir. E aqui elas mesmas criam o desenho delas. E assim ficou esse kitzinho lindo, ó. Olha. Com o kit bem bonitinho, né? E serve de dica e inspiração também. Se você quiser dar de aniversário num tema de jardim encantado também, fica bem bonitinho. Aí você só muda o título da revista, no caso, né? Ó. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.